O governador Marcos Rocha e a primeira-dama Luana Rocha foram internados em uma UTI de Porto Velho para tratar a Covid-19. A informação foi confirmada nas primeiras horas desta sexta-feira pelo secretário estadual de saúde Fernando Máximo. De acordo com Máximo, o governador teve uma piora no quadro clínico e foi internado por precaução. O governador coronel Marcos Rocha e a primeira-dama Luana Rocha estão com Covid-19. Ontem eles tiveram uma discreta piora clínica, o governador evoluiu tomograficamente de 25% de acometimento pulmonar para cerca de 40%. A primeira-dama também está internada na UTI e, de acordo com o secretário de saúde, ela tem cerca de 30% dos pulmões comprometidos. A primeira-dama, que na primeira tomografia praticamente não tinha lesões pulmonares, agora tem cerca de 30% e eles acabaram ontem sendo internados. Por medida de precaução, foram colocados na UTI. É bom salientar que esse possivelmente possa ser o primeiro caso de reinfecção pela Covid-19 no estado de Rondônia, tendo em vista que no dia 13 de julho deste ano, Luana Rocha, atual primeira-dama, também testou positivo para o coronavírus. O governador e a esposa apresentam um quadro clínico estável e estão sendo acompanhados por uma equipe médica. Até o presente momento, não houve a necessidade deles serem entubados. Estão tomando antibióticos fortes na veia, tomando ainda anticoagulantes e alguns outros medicamentos de UTI. Os exames laboratoriais foram feitos também, tem algumas alterações que estão sendo corrigidas e nós vamos acompanhando. Eu cheguei de Brasília, fiquei até as duas da manhã no hospital, depois retornei às seis e meia e o quadro clínico permaneceu inalterado. Estão estáveis, acordados, não entubados, respirando ar ambiente e aguardando nos próximos momentos o resultado de alguns outros exames que foram feitos.